Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Não. Não acho ético, acho imoral. Porque nós estamos no mês de junho e esse valor que nos repassa entre os dias 50 mil de 5 meses, podemos adiantar que seriam de 3 meses. Porque em janeiro, mês de janeiro e mês de fevereiro, a Casa Legislativa estava de recesso. Havia comissão representativa, mas os vereadores atuavam assim mesmo. Mas tivemos que não havia necessidade das diárias. Acho que é uma prerrogativa dos vereadores. Tenho o direito de fazer uso das diárias. Mas o uso excessivo e a quantidade que temos de diário do município de Itapes, com referência aos outros municípios, é um exagero. Eu posso dizer que é até um assalto, é um roubo aos cofres públicos municipais. Isso é uma prerrogativa da presidência da Casa. A presidência da Casa é que libera as diárias hoje. Se o presidente achar por direito de inibir as diárias dos vereadores, o fará. E assim, tínhamos uma tratativa com o atual presidente, onde o vereador Fabiano Dumers seria o presidente da Casa, nesse ano de 2016. E tínhamos já nesse projeto administrativo do nosso Legislativo, em cortar as diárias. Porque é um número muito grande. Vejam só, R$ 50 mil em cinco meses, sendo que desses cinco meses, nós tivemos a Casa com dois meses de recesso parlamentar. Nós temos viajado, eu e o vereador Fabiano, representando a bancada do Partido Progressista. A bancada do Partido Progressista, hoje, é contrária ao uso excessivo de diárias. Nós tivemos agora, nesse início de ano, para ser bem claro, mais de dez vezes no DAIA, onde estávamos pleiteando o recapiamento da RS 717, tivemos mais de dez vezes lá e nunca fizemos o direito de diária. Então, a gente luta pelas necessidades do nosso município, sem obter diárias. Temos, em Brasília, vários projetos encaminhados lá, muitos projetos. Trouxemos, esse ano, para a TAPS, mais de um milhão de reais em orçamento, em representação de verbas representativas dos nossos deputados, sem fazer diária. Então, essa desculpa de que se vá lutar fora do município, para trazer recursos e se provalecendo do direito de tirar diária, isso é roubo escancarado na Câmara Municipal de TAPS. Roubo escancarado. Uso excessivo de diárias. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti